Olá, amigos, tudo bem? Como é Deus? Você já teve essa pergunta? Diferentes religiões do mundo, diferentes culturas respondem essa questão de maneira diversificada. Mas a boa coisa é que nós não precisamos fazer um estudo comparado de todas as religiões, de todas as culturas, levantando dados, como as pessoas vinham Deus há, sei lá, dois mil anos atrás, ou como essa parte do mundo entende que é Deus. Isso é interessante, é importante, mas para descobrir o verdadeiro caráter de Deus, seus atributos e a relação de Deus conosco, nós não precisamos fazer isso. Existe uma maneira muito melhor, e essa maneira é através da revelação pessoal, do estudo das escrituras e das palavras dos profetas. Se nós entendermos o conceito de Deus conforme transmitido por essas fontes que eu acabei de citar, nós vamos não apenas adquirir um entendimento de quem é Deus, um melhor entendimento sobre quem Ele é e quais são as suas características, mas nós também vamos entender quem nós somos. Essas diferentes culturas, essas diferentes religiões que falei para vocês, e tem tantas maneiras de ver o mundo e maneiras de ver Deus, elas entendem que Deus é um ser maior do que os homens, do que a humanidade, e que é um ser com poderes especiais, com atributos que transcedem a capacidade humana. E essas diferentes visões, elas veem que Deus, ele se relaciona com o homem, às vezes de uma maneira bem pessoal, às vezes de uma maneira indiferente, distante. Então, vamos ver o que as escrituras, os profetas, e o que Deus pode falar a nossa alma sobre quem Ele é. A escritura mais conhecida por você, provavelmente, é a Bíblia Sagrada. O que será que a Bíblia ensina sobre Deus? A Bíblia ensina que Deus é um ser todo poderoso. Nós usamos três palavrinhas para descrever isso, chamando Deus de onipotente, onisciente e onipresente, significando que Deus pode realizar todas as coisas, Ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, e que Ele sabe todas as coisas, mesmo os seus pensamentos, as intenções do seu coração. A Bíblia também diz que Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive de nós, nosso corpo, nosso espírito. Deus é o legislador, Ele que dá mandamentos, Ele que nos ensina o que é correto, o que é bom, o que é justo. Mas mais importante do que reconhecer que Deus é tão grandioso, que Ele é infinito, que Ele é de eternidade em eternidade, é saber que Ele é nosso Pai Celestial. Deus é literalmente o Pai do nosso espírito, e Ele nos ama profundamente. É por isso que lá no Novo Testamento nós encontramos a seguinte escritura, Deus amou o mundo, e esse Deus é o nosso Pai Celestial, de tal maneira que enviou Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Esse é um outro ponto importante a respeito de Deus. Deus, o Pai, tem um filho aqui na Terra, que é o Senhor Jesus Cristo. E quando os discípulos de Jesus Cristo disseram, mostra-nos o Pai, Jesus Cristo respondeu a essa provocação e disse, eu estou há tanto tempo convosco, quem vê a mim vê o Pai. Ou seja, Ele era a imagem expressa do Pai, Ele representava o Pai. E isso faz a gente pensar em uma outra coisa, se Jesus era a imagem do Pai, como se parece o Pai? Bom, outras escrituras nos dizem que Deus tem características muito semelhantes a nós. Então, Ele tem dedos, Ele tem nariz, Ele tem boca, Ele tem olhos. E deve ser por isso que o salmista lamentou que, numa época de apostasia, de afastamento da verdade, as pessoas iam acreditar em Deuses que não cheiram, que não andam, que não sentem. Ou seja, que iam ser despidos desses atributos que o próprio Deus nos investiu. Se a gente ler o relato da criação, quando Deus está criando o homem, Ele diz que vai criar a imagem e semelhança dEle. Ora, se uma coisa é imagem e semelhança, é porque é parecido. Embora nós não tenhamos os atributos da divindade, porque nós somos seres decaídos, né? Num mundo, como a Bíblia ensina, cheio de pecados e mal, ainda assim somos semelhantes. Agora, algumas pessoas acham muito estranho pensar que Deus é um ser corpóreo. Porque dizem, as escrituras ensinam que Deus é amor, então Ele é um sentimento, que Deus está em toda parte, então Ele é o universo. Essas coisas não são verdadeiras, meus irmãos. Deus não é um ser sem substância. Veja, a Bíblia ensina que Moisés falou com Deus face a face, como um amigo fala com o outro. Depois diz até que Deus não se manifestou, mas a Moisés face a face, mas Moisés ainda via as costas de Deus. Depois essa relação face a face voltou. Mas veja, se Deus é descrito de uma maneira tão pessoal na Bíblia, por que algumas pessoas dizem que Deus não é uma pessoa, um ser humanoide? Se Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, por que algumas pessoas dizem que essa é uma ideia louca e que não faz sentido? Depois de investigar o texto de escritura, nós podemos recorrer aos profetas. E você diz, mas Lucas, os profetas estão na Bíblia. É verdade, mas existem profetas em outras escrituras que também viram Deus, que conversaram com Ele e que adquiriram um conhecimento sobre quem é o Ser Altíssimo. Nós vemos que a semelhança de Estevão, que viu o pai e o filho, quando estava prestes a ser morto pela multidão enfurecida, o profeta Joseph Smith, que nasceu há 200 anos atrás, também teve o privilégio de ver o pai e o filho. Em resposta a uma oração sincera, ele disse que viu os céus abertos e o Senhor da glória desceu. E ele viu Jesus Cristo e o Pai Celestial. O profeta Joseph Smith cresceu em conhecimento da verdade e disse que se nós não descobrirmos o verdadeiro caráter de Deus, pouco saberemos a nosso respeito. Quero dizer para vocês que temos profetas e apóstolos vivos que conhecem Deus e testificam a respeito dEle. E quero fazer um convite para que você conheça Deus. Para fazer isso, você precisa ler as escrituras e ponderar as palavras dos profetas. e orar a Deus, porque Deus ama você, você é um filho de Deus. E Ele quer que você conheça o que para você talvez seja desconhecido. Que Ele é o ser todo poderoso, mas que ama ser chamado de Pai Celestial. E o que Ele mais quer é te dar tudo o que Ele tem. Para que isso possa acontecer, Ele deu os mandamentos. Esses mandamentos, eles nos dão segurança e paz nessa vida. E abrem um caminho para a salvação eterna. Jesus Cristo foi enviado à Terra para nos dar o exemplo e para realizar um sacrifício infinito e eterno que possibilita que nós sejamos livres de nossas culpas, de nossos pecados, de nossos erros. E graças a Jesus Cristo nós vamos ressuscitar e estar diante da presença de Deus. quando o véu que cobre a nossa mente, porque essa é uma outra coisa importante, antes de nascer nós vivíamos com Deus, estávamos com Ele. Jó diz que quando Deus criou a Terra, os filhos de Deus se rebuzijaram. Nós estávamos lá na presença de Deus, mas viemos a essa Terra para ser testados, para ser provados. E esse véu que cobre a nossa mente fez com que nós esquecêssemos a face de Deus, seus atributos e glória. Mas nessa vida, nós podemos, por meio do Espírito Santo, lembrar dessas coisas. O Espírito é que revela a verdade. Quando eu falei sobre revelação, ela vem através do Espírito Santo. Na Trindade, na Deidade, nós temos três personagens. Deus o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. E é o Espírito que testifica tanto do Pai como do Filho. Prometo para você que se você buscar, por meio de leitura das Escrituras, da consideração das palavras dos profetas vivos, você vai poder sentir o poder do Espírito, testificando a sua alma que Deus vive e que Ele tem um plano na sua vida. Obrigado por terem assistido. Espero que eu tenha respondido essa pergunta tão fundamental de como é Deus. Deus é um ser glorioso, um Pai perfeito, que quer, mais do que tudo, que voltemos à presença dEle em glória eterna. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Encontro vocês no próximo. Obrigado por terem assistido.